Hoje é o dia do consumidor e nesse momento tão difícil que estamos atravessando, é fundamental a nossa atenção e a nossa ação para garantir o direito dos consumidores. Em um momento de crise, obviamente, os mais pobres, os trabalhadores, as pessoas das periferias, as mulheres em especial, merecem toda a atenção e ajuda necessária para atravessar esse momento de extrema dificuldade. Porto Alegre é a terceira capital brasileira cujo a cesta básica é mais cara. O valor é R$ 632,67. Com R$ 250,00 não se compra nem a metade dos itens de uma cesta básica. Vocês devem estar acompanhando que a semana passada foi votado ao Congresso Nacional uma nova modalidade do auxílio emergencial. Serão três valores diferentes. R$ 375,00 para as famílias cujo a mulher é a chefe da família. R$ 250,00 para um casal. E R$ 175,00 aonde é só o homem. Vai diminuir muito o número de beneficiados e vai diminuir também o valor conforme eu estou falando. Aqui no Rio Grande do Sul, estima-se que um milhão de pessoas a menos irão receber este benefício. Ano passado, 2020, do número total dos beneficiados, um milhão e seiscentas pessoas eram mulheres. Portanto, são as mais necessitadas deste auxílio. A participação das mulheres na força de trabalho vem diminuindo a cada dia que passa. De 59% diminuiu para 45%. 30% a menos é o valor que a mulher recebe no mundo do trabalho. Somente pelo fato de ser mulher. A redução do auxílio emergencial, do número de beneficiados e dos valores vai empurrar ainda mais gente para a extrema pobreza. Neste momento, como eu disse, de enormes dificuldades, fica aqui não somente a minha solidariedade, mas o meu compromisso de lutar incansavelmente por essas pessoas, os que mais precisam das políticas públicas e, obviamente, lutando para que o Brasil e o Rio Grande, em breve, se reencontrem com o seu caminho. Continue contando com a nossa luta.